E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E hoje eu vou assistir a um vídeo que eu não esperava ver Eu gosto... Tipo, não sei se vocês sabem Mas eu sou muito fã de músicas pop Que são feitas... Que são covers feitos em versão metal Que não sei se vocês sabem, eu gosto pra caralho de rock E tipo, tem uma coletânea, se não me engano Eu não lembro o nome da gravadora agora Mas tem uma coletânea chamada Punk Ghost Pop Lá nos Estados Unidos, que eles sempre fazem Coer eles... A gravadora pega as bandas de rock deles E bota pra fazer covers de músicas pop Que fizeram sucesso no ano E tipo, tem muito cover bom Só que eu nunca tinha raciocinado que poderia fazer isso com K-pop também, mano E tipo, alguém me mandou essa sugestão aqui Eu tô curioso pra caralho pra ver Então vamos lá Twice, 2T, metal cover 1, 2, 3 Vamos lá Gostei dessa voz Tá parecendo muita de Hill Não, é da Sarana, desculpa Sarana não! Mina, caralho Eu tô confundindo o nome das meninas, desculpa Podendo perguntar Porra! Pedal duplo! Caralho! Porra! Essa voz é muito boa Eu gostei muito, mano! Lá vem o meu grito Caralho! Eu gostei muito, mano! Caralho! Ah, pensei que vinha o berrão agora Mano, olha esse pedal duplo nesse refrão Que louco! Que foda! 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 Pronto! Eu falei um pouquinho de inglês Tentei falar um pouco de inglês aqui Porque esse pessoal é gringo, né? E tal Eu falei, pô, vou tentar falar um pouquinho de inglês Até porque eu avisei pra eles Que eu ia gravar e tal E o pessoal pediu pra eu avisar pra eles Quando eu fosse publicar e tal Então eu to tentando falar um pouquinho de inglês Pra eles me entenderem Agora, mano, sério Eu gostei pra caralho, tá? Muito bom mesmo, sério E como eu falei aqui nesse trecho em inglês Que eu falei, eu amo metal Eu amo rock Eu amo twice Eu amo kpop E, mano, tipo, tudo junto Numa coisa só, véi É muito foda Eu quero definitivamente ver outros covers Eu quero definitivamente ver outras coisas Mas também quero saber de vocês Vocês querem que eu grave a minha reação Pra esses outros covers em versão rock de música de kpop? Porque isso me interessa muito Eu gostei pra caralho, tá? Eu sei que tem muito clipe de kpop que vocês querem que eu veja Mas também pra variar Pegar uma coisinha um pouquinho diferente Eu quero saber de vocês Quero saber da opinião de vocês Se vocês querem que eu continue procurando outras versões de rock metal De preferência também De músicas que eu já gravei react De músicas que eu já conheço, beleza? Porque vai ficar mais fácil de eu poder me identificar Ah, e eu não sei se vocês sabem Mas, tipo, eu faço screamo Quer dizer, eu fazia screamo E, tipo, eu acho que não vai ficar legal fazer aqui, sabe? Porque, tipo, eu to sem treino To sem prática Eu acho que eu não aqueci a voz pra fazer isso Mas, não sei lá, velho Não sei 5 minutos treinando pra eu conseguir fazer só esse pedaço Ai, gente, me desculpa ali Eu sei que lá no início eu confundi, tá? Eu primeiro falei Jihyo Depois eu falei Sana Mas era Mina, tá? Aquele trecho da Mina Eu sei disso, tá? É, tipo, eu... Tipo, é muito novo esse tudo de kpop pra mim ainda Então eu to me acostumando, né? To aqui, o único grupo que eu consegui decorar o nome de todo mundo É o Twice Eu ainda to sofrendo um pouquinho com todos os outros grupos, tá? To tentando, mas tá bem difícil Mas é o seguinte, gente, eu gostei pra caramba, tá? Esse cover ficou muito foda Vocês sabem que eu gosto pra caralho do Twice E, mano, eu quero mais Eu quero mais Eu quero ver mais E eu quero saber se vocês querem que eu grave a minha reação a esses outros covers Bom, galerinha, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado, meus astros, por ter assistido esse vídeo até aqui Thank you E até daqui a pouco